Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo informativo. Hoje, vamos explorar um tópico essencial para quem lida com a artrite reumatoide, a fisioterapia. A artrite reumatoide é uma doença autoimune que afeta as articulações, causando dor, inflamação e rigidez. A fisioterapia desempenha um papel crucial no tratamento e na gestão dessa condição, proporcionando alívio dos sintomas e melhoria na qualidade de vida. Neste vídeo, vamos discutir como a fisioterapia pode beneficiar pessoas com a artrite reumatoide, os tipos de exercícios envolvidos e suas vantagens. Vamos começar! Artrite reumatoide e fisioterapia A artrite reumatoide é uma condição desafiadora que pode afetar significativamente a mobilidade e a qualidade de vida. A fisioterapia é uma abordagem não medicamentosa que visa melhorar a função das articulações, aliviar a dor e promover a independência. Benefícios da fisioterapia Melhoria da mobilidade A fisioterapia trabalha para manter ou melhorar a flexibilidade e amplitude de movimento das articulações afetadas, permitindo uma maior mobilidade. Alívio da dor Os exercícios e técnicas de fisioterapia podem ajudar a reduzir a dor associada à artrite reumatoide, promovendo o relaxamento muscular e diminuição da tensão. Fortalecimento muscular Através de exercícios de fortalecimento específicos, a fisioterapia ajuda a fortalecer os músculos ao redor das articulações, fornecendo mais suporte e estabilidade. Melhoria na postura A fisioterapia pode corrigir problemas de postura que podem surgir devido à dor e à rigidez nas articulações. Ganho de confiança A recuperação da mobilidade e a redução da dor podem aumentar a confiança das pessoas em suas habilidades físicas, permitindo que retomem atividades do dia a dia. Tipos de exercícios Exercícios de amplitude de movimento São movimentos suaves e controlados que ajudam a manter ou melhorar a flexibilidade das articulações. Exercícios de fortalecimento Envolvem o uso de resistência para fortalecer os músculos, melhorando a estabilidade das articulações. Alongamentos Mantém os músculos flexíveis e podem aliviar a tensão e a rigidez nas articulações. Exercícios de equilíbrio e coordenação Ajudam a prevenir quedas e melhoram a capacidade de manter o equilíbrio. Conclusão A fisioterapia desempenha um papel vital no tratamento da artrite reumatoide, oferecendo uma abordagem não medicamentosa para aliviar a dor, melhorar a mobilidade e a qualidade de vida. Consultar um fisioterapeuta qualificado é essencial para desenvolver um plano de tratamento personalizado que atenda às suas necessidades individuais. Esperamos que este vídeo tenha fornecido informações valiosas sobre como a fisioterapia pode beneficiar pessoas com artrite reumatoide. Obrigado por assistir e lembre-se de sempre priorizar a sua saúde e bem-estar. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto